Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como está trocando ou então como você está ativando a opção de estilo aberto na bandeja de aplicativos do celular Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele celular que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar pressionando aqui em cima da tela do meu celular, aperto em configurações da tela inicial e em seguida aqui dentro vai ter a opção de estilos da tela inicial. Você seleciona essa opção e vai ter aqui todos os bandejas de aplicativos e também aberto. Você seleciona essa configuração de aberto e logo após isso você apenas sai daqui dessas configurações e já vai estar ativado a opção da sua bandeja aqui totalmente aberta dos seus aplicativos na tela inicial do seu celular. É uma configuração muito simples e você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.